Muito boa tarde a todos, como eu estava a dizer há pouco, nós estamos aqui na sessão Desplastificate, que é uma sessão que terá a duração estimada de uma hora, vamos falar aqui sobre desplastificar com a Carolina Gouveia, da DECO, é ela que vai conduzir esta sessão. Sempre que tiverem alguma questão, vocês podem utilizar a funcionalidade do chat ou do Q&A, nós temos numa versão do Zoom que é o Webminar, que permite que vocês consigam ver-nos e ouvir-nos, mas nós não conseguimos ver nem ouvir-nos, portanto pedimos que utilizem estas funcionalidades que estão na parte inferior do Zoom, da barra de ferramentas. Caso tenham mais alguma dificuldade, podem também assistir a esta sessão através do live do Facebook do Festival O Mundo. Eu recordo que este é um festival que está a decorrer até o dia 17 de outubro, em Lisboa e também com alguns eventos online, podem consultar a programação completa em ummundo.pt, caso queiram inscrever em mais alguma sessão. Pronto, eu agora vou passar a palavra à Carolina Gouveia, é ela que vai introduzir este tema, mas eu vou estar sempre aqui a acompanhar as vossas questões ou os vossos comentários, que são muito bem-vindos e que eu vou depois desafiando a Carolina a responder ao longo desta sessão. Olá, boa tarde, Carolina. Olá, boa tarde, desde já bem-vindos a todos os que estão a assistir, espero que vão gostar deste tema que vos trago e como foi dito, vão colocando as vossas questões, porque quanto mais dinâmica houver e quanto mais podemos debater, e se não concordarem com o que estou a dizer, também obviamente que são bem-vindos todo tipo de comentários e é mesmo para isso que aqui estamos, não para ser aqui um monólogo de eu a falar sozinha, mas também para podermos partilhar ideias e debater alguma coisa. Eu estou aqui na representação da DECO, a DECO Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor, que basicamente tem três pilares, tem três eixos em que trabalhamos e representamos e tentamos defender os interesses e direitos dos consumidores. No âmbito da representação, em que de facto estamos em nome dos consumidores a reivindicar que determinada legislação seja adotada, seja alterada, ou em tribunal, em ações judiciais em que estamos a representar um grupo de consumidores. Temos um pilar de formação e educação que é de facto importante, temos uma rede de escolas, que é a DECO Jovem, em que as suas escolas são convidadas a aderir e todos os anos letivos fazemos um conjunto de programas e de atividades para serem desenvolvidas com as escolas, com os professores, fornecemos materiais para que eles possam trabalhar e depois temos um pilar de informação, que é se calhar aquilo pelo qual somos mais conhecidos, a informação tanto no nosso site, nas nossas revistas, mas acima de tudo também a informação presencial que prestamos aos consumidores quando têm um conflito, quando têm uma reclamação para apresentar e que precisam de resolver. Isto é só uma pequenina apresentação, só para quem não conhece a DECO ou quem quer a seguir um bocadinho mais. A DECO tem sede em Lisboa, mas depois temos delegações espalhadas um pouco por todo o país e também já estamos na região autónoma da Madeira, temos cerca de 460 mil associados, mas o atendimento e a informação que prestamos aos consumidores, prestamos a todos, estamos abertos a todos os consumidores, não é só para os associados. Depois, entrando aqui no tema do plástico, que é o que nos traz aqui hoje, nós, porque é que a DECO começou a trabalhar as matérias do ambiente, da sustentabilidade? Primeiro de tudo porque estamos aqui todos neste mundo e todos queremos aqui continuar e os consumidores são os mais responsáveis pela continuidade deste planeta e da vida na Terra e da nossa vida, mas para isso temos que fazer a nossa parte e todos nós temos a nossa responsabilidade e temos comportamentos que podemos mudar e que podemos adotar ou podemos exigir também que determinadas regras existam para que isto possa resultar. E nesse sentido, de facto, já há alguns anos que trabalhamos o tema da sustentabilidade, da proteção do meio ambiente, junto das escolas, junto das políticas que vamos exigindo que sejam adotadas e este tema do plástico começámos a abordá-lo há cerca de dois anos, mais ou menos, de várias vertentes. mas já trabalhamos os resíduos em geral, atenção, o plástico, como todos sabemos, tem sido um tema um bocadinho sexy ao tema da moda, digamos assim, mas que envolve os consumidores, isso é importante, ou seja, quando temos um tema em termos ambientais que de repente traz todas as pessoas e traz essa preocupação, temos que pegar nele e temos que trabalhá-lo e vê-lo, de que forma é que podemos aproveitá-lo para as coisas melhorarem. Mas também não olhamos para o plástico como um demónio ou como algo que tenha que ser eliminado, porquê? Para já o problema não é do material em si, o problema fomos nós que quando o criámos, para já não pensámos no que é que vamos fazer com ele quando não precisámos mais dele, não pensámos nisso, e depois porque começámos a facilitar e a massificar a utilização do plástico para tudo e mais alguma coisa, sem termos ainda uma solução para o resíduo do plástico, e isso de facto é que é um problema, é mais o comportamento humano relativamente ao plástico e não o material em si, por isso aqui temos, a nossa perspectiva foi sempre de, o plástico não é um demónio, o que há a mudar são os comportamentos e a forma como o utilizamos. E começámos acima de tudo, e nós preparámos um programa de ações o ano passado, junto das escolas, que é o Desplastifica, fizemos ações de formação, fomos às escolas, falámos com os alunos, tivemos debates, conversas sobre o tema e achámos que era importante explicar porquê que apareceu o plástico, porquê que foi importante, de onde é que ele veio, não é uma matéria orgânica naturalmente, e era importante perceber como é que chegámos a este ponto e porquê que agora, passados estes anos, estamos a discutir e fala-se tanto do plástico e da poluição marinha de vida e do plástico. Bom, nós usávamos, de facto como vemos aqui nesta imagem, usámos matérias orgânicas, mesmo de animal e tudo, para fazer determinados objetos, aqui tenho o exemplo dos pentas, dos objetos de decoração, e só que de facto com o aumento da população deixou de ser suficiente e queríamos mais, e de facto foi necessário, ou acharam que era necessário, encontrar aqui outra solução que facilitasse e que fosse possível ter outro tipo de produtos de uma forma mais fácil com este componente sintético. E então os primeiros produtos, objetos de plástico, um deles foi de facto estes polímeros que foram feitos sintéticos para as bolas de bilhar. Gostamos de mostrar esta imagem porque acho que é importante voltarmos um pouco atrás e percebemos de onde é que tudo isto veio. E claro, o plástico tem todas as vantagens que nós sabemos, não é? É barato, é leve, é resistente, dura bastante tempo, o problema é esse, é que dura tempo demais, e também é um bom isolador térmico e elétrico. E depois a sua versatilidade, não é? Nós vemos o plástico em tudo. Vocês estão sentados desse lado, na vossa frente tem com certeza bastante plástico, nas vossas roupas, à vossa volta há de certeza plástico. Mas acima de tudo, depois a questão que se coloca é, temos plástico em todo o lado, muito bem, mas então o que é que fazemos com ele depois e como é que aconteceu esta massificação? Se viram este gráfico, os primeiros plásticos apareceram aqui por volta de 1950 e este gráfico vai aqui até 2015 e foi sempre a subir e a tendência que se tem revelado é que vai continuar a subir. E todo este plástico provavelmente desde 1950 ainda cá está todo no planeta, porque o problema está mesmo relacionado com isso, com o que é que acontece depois. Não sei se há alguma, estou a ver aqui alguma coisa na Deco Jovem, ah, temos só aqui um comentário, não é? Que sou a Ana, professora e mãe de três crianças. Ok. Nas escolas também deixamos sempre o apelo, se tiverem escolas ou se quiserem convidar-nos para fazermos uma sessão e desenvolvemos uma sessão deste tipo nas escolas, podemos fazê-lo. Tivemos também webinários com escolas de todo o país, quando entrámos nesta pandemia e com o encerramento das escolas fizemos esta ação também via webinar com muitos, muitos alunos que aderiram. Depois desta questão da massificação do plástico, começamos de facto a pensar, bom, produzimos muito, usamos muito e depois o que é que acontece aos resíduos? A reciclagem foi um processo que foi, de facto, criado para tentar minimizar um bocadinho esses impactos, mas como sabemos não resolve tudo, nem tudo é reciclável, nem toda a gente separa os resíduos, nem todos os países têm mecanismos de reciclagem e de facto não resolvemos o problema nem o vamos resolver com a reciclagem. Apenas, isto é, são dados de 2014, da Europa, da União Europeia, apenas 30% dos resíduos foram reciclados, 39% são incinerados e 31% vão parar a aterros. Para quem vive em Lisboa ou Porto há incineração, no resto do país de facto a solução para a maioria dos resíduos sem ser a reciclagem é os aterros, por isso todas as escovas de dentes que já usaram na vossa vida, se são plástico, ainda estarão lá em algum aterro, as fraldas, se foram as fraldas descartáveis que usaram em bebés, ainda estarão em um aterro a esta altura, porque o plástico demora muito tempo a degradar-se e a desaparecer no meio ambiente. E o que é que se começou a perceber e aqui é que se começou a falar do problema da poluição marítima derivante do plástico. Começamos a ver o plástico nos mares, nas praias e começamos de facto a preocupar-nos e a pensar que aquilo que tanto gostamos de ir à praia, de ir ao mar, para quem come peixe, comer peixe, que de facto estávamos a sentir o impacto de toda a utilização e da vida que temos vivendo nos últimos anos. estes são os 10 objetos de plástico mais comuns encontrados nas praias europeias, segundo os estudos que foram feitos pela Comissão Europeia, desde beatas, os balões e os paus dos balões, os recipientes de comida, os copos e tampas, as garrafas, os chabacos, os talheres, palhinhas, investidores de café, pacotes de bebidas, produtos de higiene, cotonetes. Estes descartáveis representam 50% do lixo marinho. Depois temos também a questão das pescas, também é um grave, grave problema, mas estes também, e é nestes que os consumidores podem, acima de tudo, provocar alguma alteração e com mudança de alguns comportamentos podemos ter um impacto. A questão das pescas é também importante e tem que ser resolvida, porque desde redes, desde caixas de ferrobit, que são atiradas a borda fora, que são um problema também bastante grande. Não sei se houver questões, por favor, que eu posso não estar atenta. Eu estava ali a colocar uma questão, estava-te a perguntar qual é que é... Pronto, não sei se vais abordar isso mais rápido. Vou voltar ao gráfico, não é? Se calhar. Pois, essa eu tinha colocado há pouco, mas com o gráfico havia ali um pequeno pico por abaixo e se aquilo era justificado pela... Crise económica, sim. Ok. Sim, sim, sim. E também tenho aqui o gráfico atual, mostra o valor cumulativo. Sim, é a tendência de crescimento em termos de produção, ou seja, em cada ano temos a produção em milhões de toneladas, tem o cumulativo, mas também tem o produzido em cada ano e as tendências, não tenho aqui nenhum com as tendências futuras, mas também vai ser no sentido de crescer. Depois, como é que o plástico vai parar ao mar, principalmente? Acho que há várias discussões, mas temos o problema das questões das pescas, que são, que sabemos de facto que são os próprios pescadores, que há redes que ficam, eu não sou especialista em pescas, mas daquilo que posso explicar, nós que ficam nas redes, cortam os nós, então atiram a parte do nó a borda fora, coisas que se vão partindo em vez de recolherem o lixo no barco para depois trazer para a terra, para ter o seu tratamento enquanto resíduo, não são atirados ao mar. Depois, no que toca à vida em terra, acima de tudo, muita poluição que fazemos aqui nas ruas, quando vemos as máscaras, por exemplo, agora no chão, com as chuvas, depois vêm, se vai parar às sarjetas, das sarjetas vai parar para as hectares, mas nem tudo nas hectares é controlado, ou seja, no final vai acabar no mar. Temos também a questão dos rios, tudo que vai parar ao rio vai parar ao mar, e depois isto depende de país para país, claro, há países que depois nem a tares têm e então tudo que é tirado ao rio, tudo que é tirado à rua vai acabar no mar. Os balões, por exemplo, é algo que não tem justificação, que tem que ser as largadas de balões, é algo que tem mesmo que ser proibido, não é? Se fazemos uma largada de balões, porque há um casamento, porque há um batizado, ou porque sei lá o que é que há, aqueles balões que vão voar, é óbvio que o seu destino quando perderem o ar, quando rebentarem, etc., vai ser o mar, e depois aí, claro, pode ser, pode ir para o estômago dos animais marinhos, pode, tanta coisa infelizmente que depois pode acontecer. Depois, balões e aqueles papéis coloridos, plastificados, sim, tudo isso é irritante, é desnecessário. Para ficar com um bocadinho noção, para todos ficarmos com a noção que, pronto, há uma grande parte do lixo marinho que realmente tem a ver com as pescas e que é uma grande fonte de poluição, mas grande parte do lixo marinho são coisas que nós nos desfazemos erradamente delas, não é? Em vez de colocarmos na reciclagem, ou mesmo num balde de lixo que vai ter um aterro, por exemplo, colocamos na sanita, não é? Acontece muito com os cotonetes, que ninguém deveria colocar na sanita e acabamos por colocar no nosso sistema de água, não é? Não, obrigada, porque essa questão da sanita é importantíssima e já houve algumas campanhas engraçadas sobre isso, a alertar as pessoas, mas de facto é isso, na sanita, de facto há duas coisas que podem entrar, de resto, não, toalhitas, aquelas toalhitas de limpar os bebés, mas que as pessoas acham que é tipo pele gírica, mas não é, tem plástico e houve um acidente gravíssimo com condutas que reventaram e ficou espalhado pela praia, foi em umas ilhas espanholas, não me lembrem quais, ficou toalhitas espalhadas por todo lado, os cotonetes, sem dúvida, que esses, por exemplo, essas águas vão para a chamada fábrica da água, que estas são de tratamento das águas do esgoto, mas os pauzinhos dos cotonetes não são apanhados nos filtros e passam, continuam e vão de facto parar ao mar, sim, sim. É o lixo que se faz quando se vai à praia, também tem aqui outra questão, como é que é no caso português, mas no caso alemão a taxa de reciclagem supostamente está próximo dos 50%, mas que é inferior, bastante inferior, mas investigações mostraram que o lixo exportado é considerado como reciclado, mas que termina nos trópicos em terras ilegais e que no final de contas o valor do material realmente reciclado está por volta dos 15%, confiava-se os valores de reciclagem. Pois, pelo que sei, são inferiores a 50%, sei que há bastantes discussões desta questão das metas e dos valores, e são muitas vezes os números são questionados, são levantadas questões por parte da zero, da Associação Zero, acho que é um bom portal para tentar procurar mais informações sobre isto. Os dados da APA, de facto, são muitas vezes criticados, mas sei que é inferior a 50%, eu diria 40%, o valor que tem sido. E depois existe uma diferença entre aquilo que se diz que é recolhido, e é isto que o Patrick está um bocadinho a falar, não é? O valor de plástico que é de facto recolhido através dos ecopontos, mas aquele que é efetivamente tratado, porque o valor não bate um com o outro, não é? Porque o plástico pode ser recolhido, mas muitas vezes não é tratado da forma correta e acaba por depois ir bom a tempo, ou ser incinerado, não é? É, a questão das metas, há de facto muitos problemas na contabilização, eu aqui não consigo, sei que há bastantes dados a zero, questionem e que tem que colocar, tem feito muita coisa sobre isso. A questão da exportação de lixo, eu sei que nós até recebemos, recebemos de Itália, se não me engano. Nós somos de países que importam normalmente, somos pagos, e mal pagos pelo que ouvi dizer, para tratarmos lixo de outros países. Por isso, e para aterro ainda por cima. Vamos ter uma continuação deste tema muito interessante, porque nós vamos ter amanhã um evento às 8 da noite com a zero, em que eles vão debater o documentário Story of Plastic, que fala precisamente deste tema, de como os países desenvolvidos, europeus e Estados Unidos, exportam, ou até em determinado momento exportavam muitos resíduos para países em desenvolvimento, e o que é que acontece a esses resíduos? Boa dica, vou assistir. Bom, então vamos... Eu vou ter um debate, portanto eu acho que eles partem do princípio que o documentário é visionado antes. O documentário passou aqui há dois meses na RTP2, mas eles penso que estão a disponibilizar ou vão disponibilizar o link para que qualquer pessoa possa assistir. Ok, ok. Então vou continuar. Nós temos uma perspectiva um bocadinho diferente. Já vou explicar, mas essa perspectiva é obviamente importantíssima. E é mesmo isso que agora é que vou falar, de facto. O que é que podemos fazer? Porque todos sentimos, e acho que foi esta questão do plástico de ser um tema tão moda, tão sexy, foi que, bom, eu consumo, eu compro produtos com plástico, por isso se calhar eu posso aqui mudar alguma coisa. E as pessoas sentem-se que posso fazer a diferença, que não é assim tão... não será tão complicado assim. E trazemos esta questão dos R's, que de facto eram três, se calhar quando... pelo menos quando eu andei na escola eram três. Agora já são cinco, há quem já fala em sete. Pronto, nós adotámos aqui os cinco. Repensar, recusar, reduzir, reutilizar, reciclar. Eu vou falar um bocadinho cada um. E o reciclar, isto não está por esta ordem, por acaso. Esta ordem faz, de facto, sentido. E deixamos o reciclar, que é o resíduo, que é quando não temos mais opções para o fim. E então, aqui quando falamos de repensar, às vezes olharmos para estas imagens, ajuda um bocadinho a pensar. Quando vemos o que está a acontecer à natureza, tudo o que nos rodeia, e algumas imagens são dramáticas. Estas até são um bocadinho mais simpáticas, porque tive um episódio que não foi muito agradável de ir a uma escola e tinha um animal, mas não era assim muito duro. Mas pronto, tenho consciência que foi. E tive uma adolescente quase em lágrimas. E eu pensei, tenho que tirar estas imagens, porque, de facto, isto pode ferir suscetibilidades. Não era uma tartaruga com a palhinha na narinha. Essa é um bocadinho forte. Não era tão forte, mas pronto. E, de facto, tive que mudar um bocadinho as imagens. Mas é importante olharmos para elas, porque acho que da próxima vez que tivermos com ideias de, bom, isto não vou pôr na reciclagem, ou aqui não há um caixote lixo, acho que é bom, de facto, pensar antes de consumir e antes de produzir o resíduo acima de tudo. Esta imagem aqui em cima, com as rochas e tudo branco, é tal que estão das toalhitas, que foi uma conduta de esgoto que reventou e que se espalhou toalhitas por todo o lado, pelas rochas da praia. No bate-papo... Ok. São aqui uns links com informação para pesquisar. Depois, o reduzir e o recusar. Quando estamos a falar de recusar, podemos lembrar-nos, por exemplo, quando vamos na rua e está alguém a distribuir uns brindes ou alguma coisa gratuita, ou quando vamos dormir num hotel ou num apartamento e tem lá as miniaturas dos kits todos, dos shampoos, dos sabonetes, há coisas que podemos, de facto, dizer não e dizer, eu nem preciso disto, ou eu não tenho que comprar isto, eu não tenho que aceitar isto e temos que, de facto, dizer não. Dizer não há coisas que não precisamos, as palhinhas. Eu estive também numa conversa com uma escola em que o aluno dizia, mas eu não percebo, mas não conseguimos todos beber pelo copo, mas para que a palhinha? De facto, é verdade. Tirando casos de saúde, em que nos hospitais, por exemplo, são usados e com pessoas mais idosas têm dificuldade e que a palhinha pode, de facto, ajudar, mas já existem palhinhas reutilizadas também, que ajudam aqui, mas não precisamos. E às vezes estamos num restaurante, num café, pedimos uma bida e lá vem a palhinha espetada e nós dizemos, ah, esqueci-me outra vez de dizer, mas esta questão de nos lembrarmos e dizermos, não precisamos. E depois, quando estamos a escolher um produto, tentar escolher embalagens que possam ser reutilizáveis ou levarmos nossos próprios sacos, são tudo questões que são importantes e que são fáceis de hábitos que podemos adquirir. E aqui no recusar e no reduzir é um pouco isto, não é? Quando recusar os copos descartáveis, recusar os talheres descortáveis, recusar bananas embaladas individualmente, isto não é de Portugal, mas podia ser, já vimos maçãs embaladas individualmente. Recusar os legumes, a fruta, tudo embalado, se posso comprar granel, se posso levar os meus sacos, não preciso de comprar coisas plastificadas. Esta questão das árvores de Natal e do Natal é algo que me custa sempre, todos os anos, mas desde criança me fazia confusão. Uns dias depois do Natal, que havia pinheiros abandonados ao pé do caixote de lixo. Mas já não vemos tanto isto, porque também já começam a aparecer outro tipo de iniciativas, mas é triste. Mas quando não é as árvores de Natal, são as embalagens dos presentes, o papel da embrulha voar, os caixotes de lixo a abarrotar, porque naqueles dias é feriado e não houve recolha de lixo. Temos mesmo que mudar este tipo de coisas e não deixar que isto continue a acontecer todos os anos. E depois as alternativas são estas, sobre o facto de comprar a granel, levar os meus próprios sacos, a questão das escovas de dentes, que já tinha também abordado, que já existem de outro tipo de materiais, que são obviamente orgânicos e por isso são obviamente uma alternativa mais sustentável do que as escovas de plástico, levar o meu próprio saco, andar com a minha garrafa de água para preencher e depois as espalhinhas também que se podem reutilizar. Agora deixei de ver o bate-papo. Ok. Ver se há aqui alguma coisa. O plástico, pois, o plástico de facto também está, está de facto em todo o lado. A questão das cápsulas de café é um bicho difícil de resolver porque nós consumidores queremos todos conforto, queremos soluções fáceis, queremos coisas práticas, não é? As cápsulas de café são de facto assim, mas mais uma vez criámos um resíduo que não existia. Nós para fazermos café em casa ou quando vamos ao café, nós só precisávamos de usar o café e que ficava cujo resíduo é a borra que podemos colocar nas nossas plantas, que podemos pôr no compostor e agora com as cápsulas temos lá materiais, temos alumínio, temos plástico, temos ali tudo misturado. Já há soluções de reciclagem, mas a reciclagem como de facto já falámos não é solução porque gastamos energia, gastamos água e estamos sempre a diminuir, ou seja, de uma cápsula de café não vamos ter outra cápsula de café. Quando reciclarmos vamos diminuindo o que estamos a produzir e estamos só de facto a criar resíduos e a gastar energia e água. Depois, no que toca à reutilização, há aqui algumas iniciativas que só queria falar, os Repair Cafés, que já começam a acontecer também em Portugal algumas dessas atividades em que pessoas que gostam de reparar e que têm jeito e que sabem e que querem de facto fazer este tipo de coisas organizam-se. Julgo que Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa tem iniciativas deste tipo de organizar Repair Cafés uma vez por outra e as pessoas são convidadas a levar um eletrodoméstico que tenham lá em casa que variou, que não pode ser reparado e que vai ser ali reparado e ficamos todos a aprender um bocadinho mais sobre como é que funcionam os equipamentos e como é que posso repará-lo da próxima vez. O ReFood, se calhar todos conhecem, que é também um programa de reutilização ou de aproveitamento de facto dos restos de restaurantes, de pastelarias, etc., que depois são transformados em refeições para quem precisa, para quem quiser. O Natal sem Resíduos que está aqui foi uma iniciativa da DEC Jovem em que convidamos as escolas a fazer uma árvore natal com materiais que permitam reciclar e depois fazemos um concurso e selecionamos a árvore mais bonita, mais criativa e há uma atividade que sempre gira para os professores refletirem com os alunos sobre esta necessidade de reduzirmos, de reaproveitarmos. Depois temos aqui o concurso Green Chef. Aqui está o 3, mas já estamos na 5ª edição, espero que não me estarem a enganar, e já foi lançada agora recentemente junto das escolas, em que as escolas são convidadas a criar equipas para fazerem um vídeo, uma receita com... Tenho aqui a Ana... Vou só terminar, Ana, e depois já posso ver a sua questão. Em que as escolas são convidadas a fazer um vídeo com uma receita com aproveitamento de sobras. É muito giro e há uma atividade que se pode fazer tanto com o ensino básico ou com os mais crescidos. Depois eles submetem o vídeo no YouTube, depois temos uma plataforma em que... Fazemos um concurso também, temos um júri que aprecia os vídeos e atribuímos prémios aos alunos, à escola, materiais que as escolas às vezes precisam, equipamentos para as escolas. E já vamos, de facto, numa quinta edição, temos muita adesão, muitos alunos a participar, muitas escolas a participar e os vídeos são muito giros. Também já fizemos com isso um e-book com as receitas. Os critérios são tem que ser receitas saudáveis, tem que haver um aproveitamento de sobras ou de produtos que já estejam muito perto da data de validade e criatividade acima de tudo. Vou ver então só aqui o bate-papo. Ah, foi um engano. Depois tem que ir da Carla. Oferta comercial baseia-se sempre nas preferências do consumidor. Se mudarmos a consciência destes, mudamos as soluções apresentadas pelo mercado. É isso mesmo, é o consumidor que tem o poder de mudar e é isso. E já começamos a ver isso. E já vos vou mostrar depois no fim alguns exemplos. Tem que ser de facto, tanto que agora começamos com o problema de já não sabemos em que informação podemos confiar, porque as empresas já perceberam que o critério ambiental, a sustentabilidade é algo que o consumidor gosta de ouvir, então vão começar a utilizar-o cada vez mais e depois já não sabemos quando é que é verdade e quando é que não é, quando é novamente um aproveitamento. É o chamado greenwash, não é? Temos que ter muita atenção. Exatamente. Tem aqui uma questão se o programa da Taça em Resíduos vai ter nova edição em 2020. A Inês, não sei se ela está aqui, a Inês é responsável da DECO pela DECO Jovem, agora dá-me a dizer que está, ok, e ela é que organiza estas questões, mas eu julgo que sim, tem sido feito todos os anos e embora este ano também não sabemos muito bem como é que vão estar as escolas, se esta é uma atividade que as escolas podem realizar por causa da pandemia, mas vamos ver a partir da sim, vamos fazê-lo. Mas se a Inês entretanto vir a questão, ela também pode responder ou no fim eu pergunto novamente. E o que é que temos aqui? Ah, temos a Inês a confirmar que sim, vamos sim ter uma nova edição. Pronto, está confirmado. Depois, existia uma campanha de recolha de escovas de dentes nos centros de saúde, já terminou. Eu sei que havia também nas escolas que era o escovão, não consigo lembrar do nome, mas era qualquer coisa assim. A dos centros de saúde não conheço, mas a das escolas conheço, o problema é que não existia em todas as escolas, não estava disponível em todo o lado e por isso não é uma solução que exista para todos. Mas a dos centros de saúde não conheço, mas vou tentar saber mais sobre essa campanha. Depois temos também o projeto da Fruta Feia, que é um projeto também muito giro em que quem quiser aderir pode inscrever-se para receber um cabaz de fruto e de legumes que são feios. Feios no sentido que ou tem um toque, ou seja, foram, quando o consumidor vai às compras e vê esta está aqui uma manchinha, esta tem não sei o que, começa a separar e o supermercado não vende e depois isto é entregue ao projeto da Fruta Feia ou por parte mesmo dos próprios produtores e depois o consumidor recebe estes cabazes da chamada Fruta Feia porque ela é feia mas está boa e podemos fazer muita coisa com eles. Agora, com a fruta podemos fazer batidos, podemos fazer bolos, tanta coisa que se pode fazer, lixo é que não, deitar comida fora é que não. Depois, isto agora, ok, a reciclagem que de facto aqui deixamos sempre para o fim. A reciclagem em Portugal temos este sistema dos ecopontos, nós entendemos e isso é algum projeto que temos desenvolvido e uma campanha que temos que alterar este método da recolha do lixo e a forma como pagamos pelo tratamento do lixo, não sei se todos têm consciência mas nós pagamos o tratamento do lixo na fatura da água e quanto mais água consumir mais vou pagar de lixo, ou seja, é a proporção do consumo de água é a proporção do que cobram pela questão dos resíduos. Isto é muito injusto, não é? Principalmente para quem faz compostagem, para quem praticamente já não produz lixo, porque tem tudo a ver com a água, se formos uma família de seis pessoas que produza muito pouco lixo, porque tem práticas de reduzir, de lixo zero quase, vai pagar na mesma como se estivesse a produzir bastante lixo. E de facto temos uma campanha que é o lixo não é água em que estamos a tentar promover que tudo isto seja alterado e que se pague de acordo com aquilo que se produz. e no caso da reciclagem isso também irá ajudar, porque se eu separo bem, se eu faço bem a separação, eu vou produzir muito menos resíduos do que uma família que nem sequer faz separação e vai juntando tudo e vai promover também que há essa separação, porque aí acho mesmo bom se eu separar vou pagar menos pelo tratamento dos resíduos. Há já projetos, há municípios que já adotaram essas práticas em que as pessoas pagam realmente pelos resíduos que produzem e não em virtude do consumo de água que fazem. E aqui falando de reciclagem eu posso tentar pôr estes vídeos a correr. Estes vídeos foi uma visita que fizemos ao centro de triagem neste caso da Amar Sul ou seja na zona de Almada. É importante, é algo que as escolas com crianças a partir de determinada idade é uma questão de questionar o centro de triagem da zona podem fazer podem organizar quando vemos estas imagens e o impacto que elas têm em nós dos resíduos que são produzidos e este centro de triagem é onde se recebe os plásticos o alumínio ou seja o ecoponto amarelo o ecoponto azul e o vidrão o vidrão não precisa de grande triagem porque depois são as empresas que fazem reciclagem do vidro que vão fazer a triagem entre o vidro verde o vidro mais escuro o vidro claro por isso não fazem grande reciclagem mas o plástico tem um processo de triagem muito muito complexo porque temos vários tipos de plásticos vários tipos de embalagens temos coisas que não deviam estar ali e posso-vos dizer que uma das minhas perguntas quando eu fui com um grupo de colegas da DECO fazer esta visita foi quais são os erros mais comuns o que é que as pessoas põem no ecoponto amarelo que não deviam pôr ou seja de que forma podemos sensibilizar para que este processo corra melhor e nem fiz a questão porque eu vi cobertores eu vi brinquedos eu vi lixo orgânico eu vi almofadas não tem pneus não tem explicação não tem de facto explicação e eu pensei nem vou perguntar o processo grande parte deste processo já é mecânico ou seja são máquinas são até avisores leitores das etiquetas que fazem o processo os códigos de barra o processo quase automático mas tem uma grande componente manual e é um trabalho muito 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 difícil as pessoas estão protegidas têm máscaras têm viseiras mas acho que todos nós ganhamos uma nova perceção de quão importante nós fazemos de facto bem a separação do nosso lixo e que podemos melhorar e tornar todos estes processos muito mais eficientes Carolina temos aqui uma questão da Thelma que eu já me também já me perguntei ao longo de muito tempo e às vezes pesquiso e às vezes não tenho nenhuma resposta clara que é como é que sabemos que tipo de plásticos podem ou não ser reciclados ao lixo e onde é que nós os devemos os devemos colocar consegue explicar esse esse processo não é? porque as embalagens elas têm um número cá em baixo não é? eu no outro dia vi que esta minha tem um 2 aqui não é? todas as embalagens têm aqui um número que explica e consegues explicar sim a regra é simples na realidade é simples tem que ser uma embalagem se for de plástico ou de alumínio ou de não sei se há mais é o plástico e o alumínio se for uma embalagem é reciclável se não for uma embalagem não vai ser reciclado por exemplo eu tenho aqui esta garrafa é de plástico toda ela a garrafa a tampa é plástico sem dúvida também tem deixa-me ver se tem aqui o númerozinho por acaso não tem mas não pode ser reciclada porque isto não é uma embalagem isto é um produto mas se ela se ela tivesse embrulhada em alguma coisa à sua volta a embalagem da garrafa se fosse de plástico já podia ser reciclada eles deram-nos um exemplo também fiz essa fiz essa pergunta quando fomos lá e do vaso se eu comprar um vaso com uma planta lá dentro um vaso de plástico com uma planta lá dentro o vaso pode ser reciclado porque é uma embalagem é a embalagem da planta para eu poder comprar a planta se eu comprar um vaso sozinho para depois pôr plantas em casa já não é uma embalagem é ridículo este ponto e tu tens de explicar porquê que isso acontece? isto tem a ver com os contributos e a forma como é pago o sistema da reciclagem os produtores de embalagens têm que pagar uma taxa da reciclagem à sociedade ponto verde é uma das entidades que gera de facto depois o sistema da reciclagem e que é aquele logotipozinho que é um círculo com umas setas assim redondas verde significa que aquela embalagem exatamente aquela embalagem pagou o contributo pagou a taxa e pode ser reciclada mas de facto há muita confusão depois aí mas o critério quando nós estamos em casa é ou seja um brinquedo não é reciclado pode ser de plástico mas não vai ser reciclado em Portugal depois outras coisas que nós vimos lá por exemplo a Thelma aqui está a perguntar se as cobertas são as de Ferovite deve ser não é? eu acho que são aquelas de Ferovite que por exemplo vêm com a carne a fruta os cermelos sim a esfera a Ferovite é reciclável é nós somos há países que não reciclam a Ferovite mas Portugal recicla e nós de facto vimos lá que é separado à parte e existe existem empresas que reciclam a Ferovite em Portugal e deve ser colocada no ecoponto amarelo mas só para perceberem então por exemplo as embalagens do óleo que são amarelas o plástico do óleo as embalagens do leite dos pacotes de leite dos pacotes de sumo os garrafões de água as garrafas de água e depois dentro a do óleo agora também já existe do azeite que é um plástico mais escuro tudo isto as Ferovite os alumínios as latas tudo isto tem que ser separado individualmente e depois são formados para caso não tenham aqui essas imagens fardos digamos assim em que tudo é empilhado e comprimido exatamente para que depois o reciclador consoante o que ele recicla ele vai recolher aquele material para fazer a sua reciclagem é que essas covete até há pouco tempo não eram recicladas não então o que é que nós fazemos às coisas que nós temos que sabemos que são de plástico útil por exemplo o plástico de uma escova de dentes aquilo não é uma embalagem portanto suposto também não pode ser utilizada mas é de bom plástico até é de um plástico de melhor material que este aqui o que é que nós fazemos é essas coisas se o cremos deitar fora é no lixo normal indiferenciado se o cremos deitar fora não é que é reciclado não não pode ser reciclado existem alguns projetos como já falámos que havia em escolas mas havia muito poucas escolas aderentes que tinham que há uma entidade que ia recolher tinha uma espécie de encoponto uma caixa dentro da escola que recolhiam as escovas dentro mas são poucos os projetos não há em todo o país e é complicado não sei se provavelmente é um plástico difícil de reciclar e por isso são poucos os que o fazem se bem percebi pelo que tu estás a dizer é uma coisa que pode ser um bocadinho só uma questão burocrática que é porque a empresa X paga X por embalagem aquilo pode ser reciclado como é um produto plástico pode ser ótimo mas aquilo não é reciclado porque a empresa não pagou essa taxa que é a taxa da reciclagem para a sociedade é isso é sim essa pode ser uma das explicações mas também pode haver de facto plástico que não é reciclável ou que as empresas em Portugal não reciclam ainda sei que por exemplo o caso da Esferovit que cá é reciclável mas há muitos países que não reciclam a Esferovit e isso pode acontecer com alguns dos plásticos que estamos a falar que não haja mesmo forma de reciclar mas também há essa componente das regras que foram criadas que se partiu do princípio que é só as embalagens e que os outros plásticos não se vão reciclar mas há aí um trabalho a fazer para percebermos melhor isso também se tem melhorado um pouco isso nas embalagens com as metas de incorporarem plástico reciclado obrigatoriamente nos novos produtos ou seja uma embalagem ou uma embalagem do shampoo ou de um creme tem que ter eu vou agora dar um exemplo ao Cailhas tem que ter pelo menos 50% plástico reciclado os outros 50% pode ser plástico novo digamos assim e estas metas vão ser aumentadas e têm sido aumentadas por regras impostas pela União Europeia agora o que nos dizem isto é que é absurdo é que o plástico virgem o novo é mais barato do que o plástico reciclado claro e é muito mais barato e é muito mais fácil para eles produzirem por isso é que não é vantajoso para uma grande empresa utilizar material reciclado por isso é que eles por isso é que existe um grande problema pronto temos aqui mais uma a questão do Patrick como sei que plásticos são recicláveis e quais não existe esta diferença entre o que é reciclável e depois o que é reciclado não é? reciclado então o reciclável e o reciclado às vezes são questões técnicas mas existem sites e às vezes é o que eu próprio porque eu começo a saber cada vez coisas novas e plásticos novos então agora com esta questão dos bioplásticos e dos compostáveis etc eu própria ando sempre a pesquisar mas de facto existem sites onde tem essa indicação com o tal aqueles triangulozinhos que tem o número no meio esse número no meio indica o tipo de plástico e por exemplo pode permitir saber muita coisa exatamente não se consegue ver bem mas pronto mas esse também ajuda depois para o processo de identificação já se consegue é um triângulo com três setinhas depois tem o número no meio isso ajuda um bocadinho a perceber qual é que são mais facilmente recicláveis e aqueles que não se conseguem reciclar tão facilmente e o plástico vai parar ao lixo normal em Lisboa e Porto há incineração do lixo e fora de Lisboa e Porto o lixo vai para a terra é as soluções que temos em Lisboa e no Porto é incinerado há incineração em Lisboa e Porto sim é queimado tirando agora esperemos que comece a aparecer cada vez mais até porque é uma obrigação de termos recolha dos resíduos orgânicos ou seja de começarmos a ter que separar isto vai ser uma meta uma obrigação que Portugal vai ter que cumprir vamos ver como de separarmos em casa porque os restaurantes já o fazem separarmos ou deviam fazer separarmos o que são os resíduos orgânicos as cascas da fruta as cascas dos legumes a borra do café que já falámos do restante lixo do indiferenciado essa vai ser uma obrigação que também vamos ter que cumprir e que vai ter que ser vai ter que ser implementado para quê? para compostagem não é? para termos compostarmos esse lixo não tem que ser incinerado e pode ser compostado e aliás a compostagem industrial até permite depois também criarmos energia renovável a diferença entre que pode ser reciclável e que é reciclável em cada país pois e às vezes são questões locais nós para cá em Portugal não temos esse problema mas já há países em que muda de região para região em que por exemplo separam as latas de alumínio o plástico dos óleos e o plástico das garrafas de plástico que é branco ou seja em Portugal nós decidimos ter o sistema do ecoponto amarelo dispomos tudo lá dentro pois há uma triagem há países em que a triagem é feita pelo próprio utilizador essa triagem é feita mas é feita quando chega depois ao centro de triagem sim até porque por exemplo daquilo que eu sei por exemplo é muito mais fácil reciclar alumínio do que do que plástico e até é mais fácil até reciclar alumínio do que do que vidro eu ultimamente até tenho escolhido mais embalagens de alumínio porque sei que é mais fácil de reciclar do que outros materiais e há outras vantagens é que o vidro à partida quando é reciclado não perdemos tanto ou seja podemos passar de um frasco de vidro para outro frasco de vidro no plástico não nós vamos sempre diminuindo os produtos que podemos ter após reciclagem até ao ponto em que já não podemos ter mais nada é o caso a palhinha o garfo não vamos reciclar para ter outro garfo não nem pensar vai diminuindo e aquilo podemos fazer pois há um problema com alguns tipos de plástico que quando são reciclados são transformados nos polímeros e depois de acordo com as cores há limites para o que se pode fazer a seguir e por isso é que por exemplo vê-se muito mobiliário urbano não sei se já viram mesas de piquenique bancos etc são feitos a partir da reciclagem dos plásticos mistos ou seja que permite fazer esse tipo de coisas que a cor aqui não é assim tão importante e existem até plásticos que às vezes as pessoas não se lembram que são plásticos por exemplo a indústria da moda utiliza muito plástico tudo o que é o poliéster todas as camisolas são veidas de poliéster aquilo é um tipo de plástico os tecidos polares que são fofinhos e quentinhos mas tem plástico e que se perdem com a lavagem da roupa perdem-se com a lavagem e depois nós não reciclamos uma peça de roupa enviamos para um país terceiro mundo pronto verdade claro que sim por isso é que a reutilização é lá está é um erro que tenho que vir primeiro e quando dizemos esta já não está boa mas dá por se calhar para fazer alguma coisa com aquela peça de roupa eu penso que se não tiverem dúvidas ou comentários que vão colocando no chat para também termos aqui mais ideias e mais debate eu tenho aqui uma intervenção também do Patrick que diz penso que outro tema que não se pode esquecer mesmo no mundo ideal da reciclagem é a questão da saúde há estudos que mostram que a quantidade de químicos que terminam no nosso corpo estar em contato com plásticos o tempo todo são cancerígenos entre outros por isso penso que o plástico principalmente como material no contexto da alimentação é evitar que evoluções existem neste sentido? já tem havido muitos estudos e já se deteta de facto que todos nós temos plástico dentro de nós que têm estudado isso todos nós ingerimos as partículas de plástico todos os dias já o vi nas garrafas d'água ou seja na água engarrafada nas garrafas d'água no sal ou seja o sal que é retirado do mar que também tem microplásticos sim todos nós provavelmente comemos plástico agora os efeitos na saúde ainda não estão totalmente determinados o que estão a falar se calhar é de outros algumas componentes do plástico se vieram chegar a conclusão que de facto os fetalatos e outros que eram prejudiciais e são prejudiciais para a saúde alguns deles foram retirados pelo menos atenção não sou técnica nesta parte mais da química da coisa para poder responder totalmente mas o que sei é que alguns foram sendo proibidos de utilizar e depois há tipos de plásticos que não são aconselháveis de facto por exemplo para bebidas quentes isso está indicado nos copos ou seja aquela questão do simbolozinho com o 5 com o 7 com a numeração isso diz-nos que tipo de plástico é que é e de que forma é que ele pode ser utilizado e há indicações muitas vezes há alguns que não se deve usar com bebidas quentes muito provavelmente por isso vai libertar substâncias que são prejudiciais à saúde agora esta questão de por exemplo o peixe tem plástico já o sabemos depois nós vamos comer o peixe que efeitos é que isso tem em nós acho que não há ainda muitos estudos sobre isso mas não tenho certezas é uma questão também estudos há sempre encontramos todos para defender uma coisa para defender o oposto não é? Temos aqui uma questão também da Ana Gago que pergunta então podemos saber se o plástico ou melhor a embalagem é reciclável pelo tal número do triângulo presente na mesma podem por favor partilhar sites com essa informação algum tipo de listagem posso procurar essas listas sem dúvida tentar partilhar um link mas no que toca à reciclabilidade em Portugal a regra é tem que ser uma embalagem não vale a pena olhar para esses números não vos vão ajudar desde que seja plástico ou alumínio e é uma embalagem é para colocar no ecoponto é só esse o critério se não for uma embalagem não vai ser reciclado ok? e vai prejudicar o processo de reciclagem não vale a pena pormos lá coisas que só vai atrapalhar e atenção há outro problema e que havia um vídeo a circular imenso que era até em Lisboa que era um caminhão do lixo a fazer a recolha do ecoponto amarelo e o que é que se vê? eles de facto olham lá para dentro veem o que é que há e despejam tudo como se fosse lixo indiferenciado porquê? porque estava tudo tão contaminado tão misturado o lixo que supostamente devia ser embalagens não era embalagem já estava tudo tão misturado que quando há essa contaminação tão grande não se pode levar para o centro de triagem por isso é que é tão importante de facto nós termos o cuidado de fazermos a separação de forma correta mas claro há sempre o consumidor mais preguiçoso eu acho que já não é falta de informação muito sinceramente porque a questão da reciclagem já é falada em Portugal há 30 anos ou mais nas escolas é falado por isso quem ainda não faz essa separação ou porque na região não existe mesmo mas acho que isso já nem acontece mas às vezes é inércia preguiça acho que já não é falta de informação naquilo que pode ser reciclado ou não sim e erros enganos isso sim isso acredito que sim há mitos e há coisas que às vezes não sabemos mas agora simplesmente pôr tudo dentro do lixo indiferenciado e não separar nada nem o vidro nem o papel acho que já não é falta de informação mas nós continuamos a trabalhar aí e vamos continuar a sensibilizar os consumidores depois o Padre faz aqui só a nota que vidro e alumínio terminam por ser materiais simples e naturais apesar de haver problemas na extração do alumínio pelo que o plástico são compostos derivados do petróleo claro sim sim um grande consumo do petróleo não é só para a energia ou seja como como combustível de veículos é também para o plástico e é uma grande componente sem dúvida depois a Érica partilha também aqui uma questão que é tem alguns colegas portugueses que não separam o lixo porque não confiam nas empresas de coleta o que significa esta desconfiança? essa foi uma das questões que nos falaram no centro de triagem foi que muitas vezes eles próprios também fazem campanhas de sensibilização e a resposta que ouvem é eu não vou separar porque eu já pago para que façam isso por mim não tenho nada que fazer esse trabalho outro tipo de resposta é eles misturam tudo depois não preciso de o fazer e são de facto mitos não é verdade de facto o papel que nós fazemos em casa da separação é muito bom e quanto melhor separarmos e mais separarmos de forma correta mais eficiente vai ser o processo porque cada vez que é posto lá uma toalha um textil uma almofada um cobertor um brinquedo vai atrapalhar o processo de reciclagem atenção que nós pelo menos neste centro de triagem que nós visitamos reparamos que o cuidado dos técnicos dos trabalhadores é tão grande que eles mesmo os brinquedos mesmo os textos eles tentam procurar alguém alguma entidade que vala a recolher e que procure um destino para aqueles produtos ou seja mesmo assim eles evitam que mesmo o que está errado vai parar o aterro e que se procura algum tipo de solução mas nem tudo tem solução como já falámos textos também há reciclagem agora se há em todo o país se pode haver recolha em todo o país não sei provavelmente como dizias há pouco vai parar a outro país o nosso lixo que não pode ser tratado cá depois agora queria só entrar aqui um bocadinho eu sou jurista não disse esta parte queria só entrar um bocadinho nas regras porque eu acho que é importante nós quando queremos fazer exigências e reivindicações sabermos que que legislação é que existe eu não vou ser muito chata prometo mas queria só falar um pouco sobre as regras e algumas delas são de facto da Comissão Europeia são da União Europeia e esta diretiva para a redução dos produtos plásticos é para os plásticos de utilização única e que vem por vários tipos de medidas ou reduzir o seu consumo com metas que os países têm que atingir ou restringir banir mesmo que estes produtos possam ser vendidos ou então requisitos aplicáveis ou seja por exemplo as garrafas que tem a tampa que se separa que daqui a uns anos a tampa não se pode separar da garrafa tem que estar completamente presa à garrafa os requisitos de marcação isto tem a ver com informação com rotulagem ou seja nas toalhitas nos pensos higiênicos nas fraldas que esteja uma informação clara nos cotonetes que não pode ser colocada na cenita essa informação de rotulagem e depois uma responsabilidade alargada do produtor ou seja fazer mais exigências aos produtores que façam campanhas de sensibilização que participem na recolha e tratamento dos resíduos participem obviamente com contributo financeiro na limpeza no transporte na recolha de dados que comuniquem informações a grande maioria destas regras tem que ser implementadas até 3 de julho de 2021 em todos os Estados Membros da União Europeia e algumas delas têm um prazo um bocadinho mais longo só para dar aqui então alguns exemplos os cotonetes de plástico com o pauzinho de plástico são mesmo para ser banidos mas não sei se já têm reparado na maioria já tem de facto o pauzinho já é feito de papel de cartão por isso é uma solução um bocadinho melhor mas também dizem os médicos e os especialistas que o melhor mesmo é não usar cotonetes porque não não são muito não são muito bons para a saúde do nosso ouvido depois restringir banir mesmo pratos talheres palhinhas e os misturadores do café do açúcar banir deixar de vender e bem como copos e recipientes de esferovite depois também banir as varas dos balões os pauzinhos dos balões e relativamente aos balões em si que haja uma responsabilidade alargada do produtor ou seja que participem em campanhas de sensibilização tanto como é que podem depois tratar o resíduo dos balões e que participem também no tratamento na reciclagem dos balões depois reduzir o consumo de todas as embalagens de comida de produtos alimentares reduzir o consumo dos copos a palhinha está aqui mas a palhinha cabe lá em cima mesmo vai ser mesmo banida a palhinha de plástico aqui tem a ver com os copos reduzir o consumo ou seja vai-se colocar metas para cada país para reduzir o consumo destes produtos depois nas garrafas de plástico há várias medidas uma delas que já disse que as tampas têm que estar fixas às embalagens durante todo o período de utilização e esta é uma medida para implementar até 2024 e aumentar a meta de recolha das garrafas de plástico para 90% a questão das beatas do tabaco é criar também regras de responsabilidade alargada do produtor isto depois eu não consigo ainda dizer muito porque ainda está para ser definido em cada país como é que vai ser feito a mesma coisa para os sacos para os recipientes das batatas fritas dos reposados e outras coisas e para os produtos de higiene as toalhitas os produtos de higiene de outro tipo também requisitos de marcação ou seja de rotulagem ter informação de onde é que devem ser depositados depois de utilizados e obviamente um sinal bem claro que não é para colocar na sanita só para vos dar alguns exemplos e depois já vou explicar de onde é que vêm estas imagens este tipo de embalagens vão ter uma meta para reduzir o consumo todos estes recipientes de bebidas e de produtos alimentares estes são mesmo para banir ou seja as covetes que estão aqui das esferovite daqui das bananas depois os talheres e os pratos de plástico os misturadores do café novamente as covetes de esferovite as palhinhas isto é mesmo para deixar de existir a partir de julho de 2021 deixar de ser vendido depois em Portugal também temos algumas regras que surgiram o ano passado até foi assim uma legislação provada com muita rapidez e às vezes a rapidez não é boa temos duas uma que se aplica aos restaurantes e ao comércio a retalho restaurantes cafés pastelarias etc em que vai ser proibido a utilização de loiça de plástica isto supostamente era para entrar em vigor em setembro deste ano mas foi adiado devido à pandemia porque o setor disse que não teve tempo e que não conseguiu adaptar-se e que de facto sofreu bastante com a pandemia que não ia conseguir cumprir esta meta e foi dado um prazo adicional para março de 2021 também porque ainda era preciso adaptar as regras europeias e para as regras nacionais estarem a coincidir com as regras europeias mas temos aqui um problema que vou já falar muito rápido que é é proibido de facto a louça de plástico de utilização única e obviamente qual é as alternativas a louça reutilizável que é o desejável acho que todos nós preferimos comer em pratos de cerâmica que se podem lavar e utilizar muitas vezes do que comer em coisas de plástico ou em alternativa um material biodegradável temos de facto aqui problemas com os biodegradáveis para já porque não é definido na regra o que é que isto é e depois não vamos saber o que é que vamos fazer com estes resíduos onde é que eles vão ser colocados se vai haver soluções de tratamento destes resíduos o que é que é considerado biodegradável o que é que não é e temos mesmo receio que comecem a aparecer coisas no mercado que depois não se consegue fazer nada com elas não se podem reciclar não se pode compostar não se pode fazer nada e ainda vão ser mais prejudiciais do que o plástico por isso quando se criam regras é importante pensar que tem que que as alternativas que se vão permitir que haja uma solução se calhar vai acontecer muito com os bioplásticos não é que ainda ninguém sabe muito bem o que é que aquilo é a maior parte deles claro claro e que não podem se calhar se calhar o copo de plástico que vai para a reciclagem e que pode fazer-se alguma coisa com ele é uma solução mas o bioplástico ou biodegradável ou compostável não se pode fazer nada com ele e depois o greenwashing não é porque dizer a nossa louça é fantástica é toda compostável mas há compostagem na nossa casa num compostor no nosso quintal e há compostagem industrial Portugal não faz recolha do orgânico para ser compostado pelo menos na maioria dos municípios por isso o que é que o consumidor faz com aquilo vai para onde nem sabe não é nem sabe onde é que vai pôr e eu já li que alguns bioplásticos por serem bio ou seja por serem feitos de uma determinada matéria orgânica e não de de crude não quer dizer que sejam biodegradáveis claro e nem sabemos depois os materiais que ali estão incluídos não é se o consumidor disser ah isto é biodegradável isto é ótimo vou pôr ali na terra no meu terreno se calhar está a prejudicar tanto o terreno sem saber ou então pode assar isto parece plástico vou pôr no ecoponto amarelo e vai prejudicar a reciclagem por isso cometeram-se aqui alguns erros esperemos que este adiamento que foi dado e que se falou que se vai tentar melhorar e nós estamos a fazer também o nosso papel porque a DECA mesmo também grande parte do nosso trabalho é esse é reivindicar é recomendar ou sugestões de melhoria para que depois quando as soluções às vezes não desouvem mas pronto isso acontece com todos nós nós bem recomendamos bem sugerimos mas ninguém nos ouve ou não querem ouvir mas fazemos o nosso o nosso trabalho há algumas questões não há? há de vez em quando eu perco o chat eu deixei de ouvir até que o Patrick estava a referir que a nível das garrafas de plástico a Alemanha implementou um sistema de depósito que levou os consumidores a devolver as garrafas nos locais de compra nós já temos também cá em Portugal e eu acho que a tara retornável vai regressar tu deves saber isso sendo da parte jurídica dos plásticos o sistema que foi implementado para as garrafas garrafas de bebidas foi em alguns alguns supermercados ainda estão em zonas piloto ou seja não há ainda em todo o lado mas o objetivo julgo que seja de facto aumentar porque está a ser um sucesso em que as pessoas entregam as garrafas na máquina e depois em troca recebem um vale que permite ser utilizado depois nas compras naquele supermercado pelo que houve nas notícias que tem corrido muito bem que os números superaram até em termos numa altura de pandemia em que houve menos recursos aos supermercados ou que as pessoas podiam ter receio de andar para cá e para lá e tocar em máquinas etc mas acho que correu bastante bem e é um modelo de sucesso de outros países como já disseram na Alemanha embora o sistema da Alemanha com a calção não é com a história da Tarem que se paga um valor por cada garrafa que depois é devolvido se nós a entregarmos cá não é assim o sistema que se pensou mas isto pode mudar é com uma compensação ao consumidor que neste caso é o vale para usar para usar nas compras vamos ver se isto de facto resultou se é para aumentar mas também se estamos sinceramente se estamos a falar das garrafas de água a questão que eu coloco é a água em Portugal da torneira é boa para beber em todo o país há já os relatórios de qualidade estão acessíveis todos os consumidores podem ir ver os relatórios de qualidade a água é boa para beber não precisamos de comprar água engarrafada a não ser que haja recomendações médicas e isso pode acontecer por isso esta garrafa que eu mostrei há pouco é de plástico mas atenção eu reutilizo-a e já tenho há alguns anos e ancho-a com garrafa da torneira ou seja o plástico como já dissemos não é um demónio se eu o reutilizar se for para soluções de muitas utilizações é um bom material e temos que ver as coisas assim penso eu pelo menos na nossa opinião no bate-papo vou ver ok acho que ah com a pandemia não existiu um retrocesso com a utilização do takeaway até que tenham está a pensar algum projeto para reduzir estas embalagens é mesmo sobre isso que vou chegar um bocadinho lá mais à frente depois a outra lei em Portugal que existe já é para a venda de pão frutas e legumes para proibir as covetes que já falámos sobre elas podem ser de plástico ou de esferobite e os sacos de plástico ultra leves e depois tem que haver alternativas mas mais uma vez não se fica definido de que alternativas é que estamos a falar e do que é que vem aí se em vez dos sacos de plástico leves tivermos saquinhos de papel para as pessoas comprarem a fruta será que isto é uma solução sustentável melhor? talvez não embora muitos supermercados já começam a vender os saquinhos de pano ou daquele material muito fininho que permite reutilizar não sei quantas vezes permite lavar permite fazer tudo e mais alguma coisa e muitas reutilizações mas substituir os sacos de plástico destes da fruta e do pão por sacos de papel vamos para fazer o papel precisamos de cortar árvores embora a reciclagem do papel sempre seja um pouco mais fácil e talvez mais eficiente do que a do plástico mas temos que esta questão de deixarmos as alternativas em aberto para o mercado decidir não nos parece que seja muito eficaz o prazo de implementação destas regras é 1 de junho de 2023 por isso aqui ainda tem bastante tempo para se adaptar e esperemos que até lá saiam regras que permitam aqui termos de facto alternativas que façam sentido isto agora bloqueou-me outra vez ok pronto isto aqui para vos dar outros exemplos do que é que estou a falar são estes os sacos de plástico em que pomos as frutas e os legumes este saco do pão que veio o pão ocupa se calhar um quarto do saco e depois as covetes aqui novamente das uvas neste caso e aqui é que vou falar da iniciativa da DECO que é do Plástica Mais esta foi uma iniciativa que nós lançámos o ano passado no Dia Mundial do Ambiente e qual era o objetivo nós temos noção que quando vamos às compras trazemos para casa as frutas os legumes a comida que nós precisamos e com isso uma data de embalagens e muitas vezes chegamos a casa e começamos a abrir as embalagens a colocar as coisas no sítio a arrumar e vamos enchendo o nosso ecoponto com embalagens para a reciclagem isto para aqueles que reciclam e de facto é impressionante a continuidade de plástico a mais que foi este mesmo mote que trazemos para casa e que muitas vezes não temos opção porque as coisas estão todas embaladas e eu queria trazer a granel mas não há ou das duas uma ou começo de ir a três ou quatro supermercados ou três ou quatro mercearias ou ao mercado se tiver tempo mas muitas das famílias não têm tempo para ir ao mercado e a solução do supermercado acaba infelizmente por ser a mais prática muitas vezes e trazemos plástico que não precisamos que não queremos que está a mais e o objetivo da iniciativa foi tirem fotografias do plástico que acham que está a mais empratilhem connosco nas redes sociais por e-mail e nós vamos pedir às empresas aos retalhistas aos supermercados aos produtores que nos expliquem porque continuam a pôr esse plástico e o que é que podem fazer para o reduzir neste momento já temos o prático que estamos a fazer já fiz um ano da campanha por isso posso trazer-vos aqui algumas imagens do que é que estamos a falar algumas são mesmo impressionantes e chocantes isto foi tirado por consumidores depois eu já vos vou dizer quantas pessoas participaram da iniciativa ela continua a funcionar por isso podem todos ainda participar as pessoas já tinham que nos indicar onde é que compraram e nós depois encaminhámos todas estas imagens enchemos as caixas de correio de algumas empresas com estas imagens mas também procurámos fazer um pouco mais do que isso reunir reunimos com praticamente todas as empresas com os supermercados quase todos e quisemos perceber o último extremo que vi uvas individuais embaladas incrível não é? de facto há coisas que não têm explicação um dos argumentos há dois argumentos aqui que nos foi dado pelos supermercados se calhar é pode ser importante para partilhar convosco um está relacionado com os produtos bio como é este caso aqui do pepino em que nos diziam que o plástico é importante para evitar contaminações e nós perguntamos como assim contaminações se o pepino tem uma casca se a fruta tem casca não estamos a perceber a contaminação na realidade está relacionada com outro problema que é muitos destes supermercados principalmente os chamados low cost de um lead de um dia de um aldi em que há poucos funcionários só há de facto os funcionários praticamente da caixa quando as coisas chegam à caixa quanto mais identificadas estiverem mais fácil é o trabalho deles e então para distinguir o pepino bio do pepino não bio o pepino bio precisa segundo eles precisa desta desta embalagem depois outro argumento que dão e aí às vezes têm um pouco de razão quando estamos a falar de produtos mais expressíveis ou que as pessoas gostam de mexer quando estou a escolher e a fazer as compras vão estragando quanto mais se todos andarmos lá a mexer na fruta de facto se estiver embalada isso não acontece tanto pois às vezes pode ter a ver com o transporte claro que há outros mais expressíveis estamos a falar de morangos de cereja já nem digo tanto no mercado nós compramos quase tudo sem caixinhas agora também já apareceram mas pronto de facto há alguns que são de facto um pouco mais mais expressíveis e a embalagem pode ajudar no sentido em preservar por mais tempo e que não se estrague tão facilmente alguns talvez seja o caso mas também já vi estudos indicando que isso não é bem assim mas essa questão é de facto complicada e depois aqui começamos a perceber bom isto não é só nos supermercados porque as pessoas começavam a desenviar outro tipo de coisas aqui temos os ténis que estão numa montra que estavam completamente embalados em plástico e que a loja nos explicou ah é por causa da luz que estraga o têxtil e para não apanhar pó pronto eram estas as questões apontadas pela loja depois aqui temos as cápsulas de café por si só já são o resíduo que já falámos mas neste caso cada cápsula de café está embalada e pronto nem noutra explicação aqui as mangas embaladas individualmente esta laranja era no âmbito de uma campanha de dar fruta escolar e a explicação que nos davam é porque as laranjas estavam lavadas e por isso precisavam de uma embalagem não sei não tenho grandes comentários para isso depois disseram que sim que iam eliminar este plástico de facto que fazia sentido o que tinha-nos dito depois temos os detergentes também embalados cada cápsulazinho individualmente isto é um maracujá depois temos este exemplo do tomate é um tomate numa caixinha provavelmente a caixa é mais cara do que o próprio tomate e depois também recebemos outro tipo de coisas aqui temos as encomendas e acho que houve uma pergunta sobre a questão do takeaway a questão das encomendas nós abordámos mais até este ano porque tivemos fechados em casa e muita gente recorreu às encomendas para poder ter acesso a produtos e serviços que precisavam e houve um aumento extraordinário de facto do comércio eletrónico e nas encomendas percebemos que há coisas que não deviam acontecer e os consumidores deram-se ao trabalho de de facto fazer textos a relatar o que é que aconteceu e a pôr legendas nas imagens foi um projeto de facto muito giro e aqui temos por exemplo em cima que até tem um círculo vermelho à volta uma xuxa que vinha dentro desta caixa de papel enorme cartão enorme com estes plásticos todos para proteger a xuxa que está embalada aqui também temos uma caixa enorme ou seja tentámos também dizer a estas empresas de vários tipos de produtos de várias tipologias que este embalamento assim não faz sentido e tem que ser de acordo com o que produto está lá dentro e estes plásticos muitas vezes são desnecessários porque não estamos a falar de cerâmicas que se vão partir ou de produtos assim tão frágeis que precisem mesmo de todo este plástico à volta depois outras coisas também que recebemos esta questão da vagem de baunilha que é uma vagenzinha dentro de uma embalagem gigante os paus de canela em que metade da embalagem está vazia lâmpadas porque tem plástico tem cartão e tem uma embalagem super complicada e que provavelmente depois é difícil de separar e reciclar e depois aqui o detergente em que metade da embalagem ou seja tínhamos dois tipos de queixas basicamente uma que é este plástico nem sequer devia existir este produto não precisa de estar embalado e outra é o plástico é excessivo se o detergente não sei se conseguem ver a marca é só até aqui não era preciso esta embalagem toda deste tamanho e isto tem a ver com o eco design dos próprios embalagens e dos produtos que também são outro tipo de sugestões e recomendações que tem que se melhorar tivemos mais de 5 mil consumidores envolvidos recebemos mais de 900 denúncias de produtos com plástico a mais algumas até os produtos depois repetiam-se e recebíamos de várias pessoas diferentes a falar exatamente do mesmo produto tivemos bastante envolvimento felizmente dos mídias porque os mídias são importantes para chegarmos a mais pessoas mais de 80 empresas que se envolveram e que foram respondendo à DECO e reunimos também com um grande grupo de empresas que preferimos como tínhamos de facto muitas reclamações de perceber melhor se tinham estratégias o que é que estavam dispostos a mudar o que é que não estavam de que forma é que podíamos colaborar para mudar algumas coisas e perceber que comportamentos é que eles queriam melhorar e outros que não estavam dispostos a melhorar também tivemos uma campanha no Algarve este é um pouco mais regional sobre o plástico nas praias esta mais sensibilização dos consumidores relativamente ao que deixam quando vão à praia já estamos já passámos uma hora mas eu posso continuar não sei se há problema já passámos aqui os 20 minutos da hora não sei se ainda tens aqui muitos slides acho que não acho que já estou mesmo a terminar vou só mostrar de facto uns resultados positivos que tivemos da campanha e é só isso ok penso que se tiverem algumas dúvidas vão colocando aqui no chat enquanto a Carolina faz aqui o resto da apresentação ou então nos comentários do Facebook também pode poderá ser ok da minha parte não há problema mas pronto depois relativamente fizemos também uma classificação que nos permitiu perceber de onde é que vinha a grande maioria das fotografias que recebíamos isto são percentagens 41% era nos frescos é fruta e os legumes o pão os produtos de padaria depois tínhamos a mercearia recebemos muitas saquetas do chá que tem uma caixinha que está com plástico à volta e depois cada saqueta tem um papel e por cima do papel ainda tem plástico é uma coisa que não tinha explicação mas recebemos muito de facto aqui da questão das saquetas do chá o take away que também foi uma questão que recebemos que de facto também teve bastante e tivemos algumas respostas positivas por parte de alguns agentes embora quando nos dizem que vamos iluminar o plástico todo que utilizamos na nossa loiça para embalar as encomendas nós pensamos bom então vão pôr o quê vão substituir por quê por isso é um processo um bocadinho longo agora de avaliação de todas as respostas que vamos tendo e de monitorizar se de facto o que nos disseram que iam fazer se fizeram mesmo uma dúvida Carolina as embalagens do take away que normalmente tem a parte de alumínio por baixo e depois tem aquela parte de cartãozinho por cima isso é reciclável? o alumínio sim ou seja o plástico o ecoponto amarelo podemos pôr embalagens sujas não há problema nem precisamos de as lavar em casa às vezes essa é a mesma questão que fazem se precisamos de lavar as embalagens primeiro não é preciso porque elas vão ser lavadas antes do processo de reciclagem agora obviamente que é ideal não as deixarmos a pingar sujar muito temos de tentar tirar os restos porque também depois vai ficar a cheirar mal e não é desejável o papel tem esse problema não pode ter gordura não pode estar sujo por isso se essas tampinhas de cartão se de facto tiverem sujas ou com gordura não se pode reciclar depois estes são exemplos de algumas das respostas que nós tivemos mas eu já vou mostrar os exemplos por exemplo este pão da Orowitz que tinha duas embalagens tinha uma embalagem de fora e uma embalagem por dentro e disseram-nos que até o início de 2020 iriam eliminar uma destas bolsas depois estas frutas desidratadas que esta por exemplo é coco a embalagem era assim e depois o produto era só isto e eles disseram-nos que iam reduzir bastante a embalagem de acordo com o produto isto implicava uma redução em 25% do plástico e 50% do plástico depois aqui no problema dos bio tem sido sempre um pouco mais mais difícil mas vamos continuar a trabalhar aqui que estes pepinos embalados a questão é que estes pepinos são mais frescos e ficam mais frescos durante mais tempo se verem o plástico mas agora para vos mostrar alguns casos de sucesso para acabarmos bem a conversa para vos mostrar que vale a pena e acima de tudo o que foi importante nesta ação foi que todos participaram e todos foram importantes e continuam a ser que nós continuamos com a ação então esta embalagem da fruta de facto que era enorme passou aqui talvez as imagens estejam aumentadas mas ela é muito mais pequena mais adequada ao conteúdo que tem depois aqui esta das uvas tem as uvas embaladas no plástico mas já vemos que já há uvas a granel estes separadores de cartão não são embalagem ou seja eu posso levar o meu saco reutilizável aqueles muito leves de algodão que posso lavar ou de rede coloco as uvas peso e volto a usar o saco na próxima vez que for ao supermercado da mesma forma que levamos os sacos para trazer as compras levamos uns saquinhos de algodão mais fininhos mais leves que já se vende em muitos sítios os próprios supermercados já estão a vender para trazer a fruta e os legumes este pão orowit como se conseguem ver mas a verde diz que reduziram 38% o plástico que utilizavam pois isto tem um impacto muito grande no total que é usado tinham estas duas embalagens agora já é só uma esta das bananas é engraçada porque é a banana da madeira e aqui era uma grande discussão porque o consumidor dizia-nos mas qual é que eu vou escolher porque a outra banana da América do Sul tem um impacto ambiental enorme só por causa do transporte e não só a questão depois da forma como os trabalhadores são tratados etc mas a banana da madeira que vem um pouco mais perto está toda cheia de plástico e este tirou uma fotografia e tudo com uma fita métrica para perceber o exagero do plástico e depois os embaladores das bananas da madeira diziam-nos por nós nós vendemos aliás não eram os embaladores são os distribuidores da banana diziam nós por nós vendemos sem plástico mas quem nos pede o plástico são os supermercados e os supermercados o que é que nos diziam bom nós precisamos de distinguir a banana da madeira da outra banana e o plástico ajuda-nos a fazer isso por isso é que embalamos a banana da madeira e para quê? para facilitar o processo depois na caixa de pesar e de escolher nós dizemos bom mas é tão óbvia a diferença entre a banana da madeira e a outra banana e então agora a solução adotada não é perfeita talvez seja melhor é esta cinta de autocolante à volta da banana da madeira vamos vamos continuar aqui a lutar e a reivindicar porque mesmo essa cinta desapareça porque temos dúvidas essa cinta não é papel porque normalmente essas tudo o que tem autocolante não pode ser não pode ser reciclado no papel exatamente exatamente é um papel que deve ter ali qualquer químico ele é plastificado e tem cola e a cola atrapalha o processo de reciclagem mas por exemplo os post-its que têm aquela cola são recicláveis e podem ser postos eu acho que depende das colas que têm mas este é um exemplo isto foi uma mudança mais ou menos recente e nós vamos tentar perceber se mesmo isto se é mesmo necessário e se podemos fazer algo aqui ai desculpa ainda faltava aqui tem este saco este saco são os do pão que houve aqui uma grande mudança pelo menos em dois supermercados grandes o Aldi e o Continente estes sacos são uma irritação enorme porque eles têm papel e plástico do lado um ao outro para eu reciclar-se o ideal é separar uma coisa da outra rasgar tirar o plástico e pôr no ecoponto amarelo e o papel no ecoponto azul mas quer dizer para já os consumidores nem todos vão fazê-lo e depois precisamos mesmo de fazer isto assim é óbvio que grande parte deles nós perguntámos se permitiam que as pessoas levassem o seu saco do pão o saco do pão antigo que nós tínhamos para ir à padaria e eles disseram que sim que aceitam que permitem e que não têm não têm qualquer problema mas também não fomentam nem sensibilizam para isso acho que se fizessem uma campanha nesse sentido também ajudaria mas pronto mas como estava a dizer pelo menos estes dois o Continente e o Aldi este saco que está aqui nesta imagem já é todo papel parece plástico mas já não mas não é a parte transparente é plástico também e permite ver e contar o pão que lá está dentro para que a senhora da caixa não esteja mexendo o nosso pão para contar o exemplo das melancias para nós acho que foi foi uma boa conquista isto é uma melancia bio que vinha nesta rede toda pela mesma razão porque tinham que distingui-la da melancia não bio se o consumidor misturasse uma com a outra e então há uma técnica nós já conhecíamos uma tecnologia que é da impressão a laser na casca que não afeta e não tem qualquer problema não há químicos envolvidos não há nada é simplesmente escrever imprimir na casca da fruta queimando com laser ou seja não é não há nada que pelo menos do que pesquisamos que afeta o produto e fica um carimbo digamos assim imprimido na própria fruta que diz que ela é bio e retiramos estas redes completamente desnecessárias os autocolantes as plaquinhas as coisinhas que são resíduos completamente desnecessários principalmente no bio porque muitas das pessoas que querem reduzir os resíduos e procurar ser mais sustentáveis também olham para a agricultura biológica como uma boa solução à partida e esta campanha continua a decorrer nós neste momento estamos continuamos a receber já exemplos fotografias já não recebemos tantas como como recebíamos o ano passado mas é normal porque o ano passado foi o ano do lançamento falou-se muito tivemos muita comunicação nos mídia mas continuamos a receber continuamos a tratar as fotografias que recebemos continuamos a publicar alguns exemplos mas estamos acima de tudo muito dedicados à questão de olhar para as respostas que recebemos analisar insistir com as empresas com as quais não nos deram respostas e ver de que forma podemos influenciar a legislação que vem aí que vai ser mudada justamente esta adaptação da europeia e este problema dos alternativos dos biodegradáveis dos bioplásticos que de facto é preocupante e da minha parte está tudo mas estou disponível tenho tempo temos aqui o pedido da Inês Almeiras para enviarem os vossos exemplos de plástico a mais para a rede do Facebook vocês estão no esta iniciativa está no Facebook está no Instagram e Twitter ok eu a próxima vez que for também vou fazer isto porque eu agora estou-me a lembrar de alguns exemplos que posso enviar não sei se tem mais alguma questão mas já já cedemos aqui em meia hora o tempo que tínhamos previsto mas não temos aqui mais questão nenhuma temos aqui o Patrick a referir que experimentou pela primeira vez um take away de papelão e que depois de ter comido colocou no vermicompostor ok pois o papel tem essa vantagem não é? é um material orgânico não sintético claro e pronto não temos mais questões Carolina Gouveia não sei se quer dizer aqui mais alguma coisa não acho que disso tudo acima de tudo acho que a questão do desplastificante é desplastificarmos daquilo do plástico que não precisamos agora nós vamos ter sempre plástico na nossa vida olha este microfone que eu tenho o meu telemóvel que todos em prática todos nós temos um telemóvel vai sempre existir e não podemos olhar para o plástico como um demónio o problema não é do material o problema é da forma como nós o usamos e aqui é algo em que todos há coisas que nós achamos eu nunca vou poder mudar isto não vale a pena mas aqui em outras ações mas aqui vale mesmo a pena a nossa mudança de comportamentos a sensibilização dos outros e nós próprios se não formos nós a mudar e exigir que mude ninguém vai fazer por nós sim e também por exemplo aquilo que eu tenho aprendido por mim mesma às vezes é pequenas mudanças eu hoje mudo isto agora para o mês que vem também vou mudar aquilo daqui a três meses mudo aquilo e quando repare já estou a utilizar muito menos plástico do que usava aqui há uns anos e é tudo uma questão de hábitos nós iremos introduzir pequenos hábitos na nossa rotina que nos permitem reduzir o número de plástico a quantidade de plástico que utilizamos é isso mesmo e se houver alguém aqui da comunidade escolar professores ou com crianças que estejam na escola jovens mas a DECO Jovem também dinamiza este tipo de ações obviamente adaptado ao público em que falamos sobre este tema porque achamos se não começarmos pelos mais jovens e a educação é a base de tudo é complicado tem que começar tem que começar aí mesmo Obrigada Carolina então pela intervenção aqui nesta sessão apenas para finalizar eu recordo que temos o Festival do Mundo a decorrer até dia 17 de outubro se quiserem inscrever em mais algum dos eventos quer seja online quer seja nos presenciais podem ir ao nosso site umundo.pt recordo ainda que sobre este tema do plástico nós amanhã às 8 vamos ter o tal debate da zero que vai aprofundar um bocadinho este tema dos plásticos partindo do documentário que foi feito que é o Story of Plastic muito obrigada a todos e até à próxima Obrigada adeus boa tarde